em outubro no semiárido nordestino eu quero que vocês percebam que é uma diferença e esqueçam pés de jurema preta e olha aqui como é e isso aqui é um esse branco a gente conhece como capim panacho olha como vocês pensem qual é a diferença de onde tem água para onde não tem aqui passa a mangueira para algumas plantas então nós estamos fazendo o seguinte eu tenho algumas plantinhas aqui seriguela acerola que aguenta esse solo mais argiloso e pôs um caixão de água de 16 mil litros ele de cima desce aqui por gravidade uma pressão muito boa e está com o pau na ponta fechando para não derramar muita água porém eu percebi que quando essa água passa aqui esse conjunto de jurema ele vai ficando mais verde olha só o que eu acabei de olhar para cima e achei e vai ficando mais verde e consequentemente essa jurema é uma planta muito boa para quem para as minhas abelhas que estão fervendo nesse sol escaldante então acho que eu vou passar uma linha lá por perto também das das comérsias mas eu acredito que essa água aqui que ela vem passando vai deixar essas juremas mais verdes e vai conseguir alimentar as abelhas com pólen nesse período mais seco que vai de setembro normalmente né até até fevereiro mais ou menos janeiro fevereiro vai depender das chuvas que nós não temos que nós não temos chuva de maneira nenhum geralmente é aqui chove de janeiro a junho mas assim janeiro fevereiro mais fraco março abril maio junho um pouco mais forte mas olha só como é gritante a diferença essa aqui ainda tem um pouco mas já essa aqui ó pesada pesada